Olá, sou o Dr. Rondol. Hoje eu quero falar para você, mãe, que está amamentando. Isso é muito importante e eu tenho certeza que isso é um questionamento que você tem na sua cabeça. Será que vale a pena amamentar com o peito ou passar pelas fórmulas? Na hora que eu lhe mostrar os estudos, o que está sendo falado e o que está sendo comprovado, certamente a sua decisão já vai ficar clara. É o seguinte, você sabia que bebês alimentados com fórmulas podem estar expostos até 200 vezes mais floreto do que bebês amamentados com leite materno? A água filtrada que você usa para fazer essas fórmulas de amamentação, ela acaba tendo alta concentração de flúor, que na verdade o que se prega é que possa ser benéfico em prevenção de carga. Mas o que vai ocorrer é que você vai passar uma vergonha no futuro com os dentes descoloridos e manchados nos seus filhos. Isso é o que nós chamamos de fluorose odontológica. Isso está muito claro segundo o Journal of the American Dental Association, que mostra que a imensa maioria das pessoas que têm o contato com o flúor apresentam possibilidades enormes de desenvolver essa fluorose. E não fica só nessa associação. American Dental Association, American Academy for Pediatrics, Academy for General Dentistry, todos dizem a mesma coisa, a água floretada é perigosa para os seus filhos. Então eu quero que você entenda o seguinte, o problema não fica só no dente, ele vai para o corpo também. Até os 6 meses de idade a barreira hematoencefálica não está fechada, não está formada completamente. E com isso, esses tóxicos passam para o cérebro. Então trata-se de um perigo maior, afetando estruturas cerebrais, promovendo morte celular, está ligado também com artrite e fraturas ósseas no futuro e até infertilidade. Então, mãe, entenda, o leite materno vai lhe trazer tantos benefícios, como imunidade alta, como um QI melhor, como melhor estrutura óssea, um desenvolvimento físico também melhor, comparado com quem ingere essas fórmulas desenvolvidas. Agora, se você tem um problema e você quer ter uma opção, no caso de alergia ao leite, o leite materno ou eventualmente não quiser fazer uso dessas formas, as opções que sobram, a primeira escolha seria o leite de cabra, que é o mais próximo do leite materno. A segunda opção seria o leite de coco, mas entenda bem, o leite de coco deve ser diluído para que seja compatível. Agora, no mundo ideal, eu sugeriria leite de vaca, de animais criados a paz e de preferência A2. Leite A2 são de animais, zebuínos especialmente, e de animais que produzem um tipo de leite que não é adergênico, e por a imensabilidade das vacas, produzem o leite A1, que ele é alergênico, que está relacionado com uma série de reações que a gente ouve com frequência no costor e a queixa comum. Então, procure o leite A2, que seria o leite de vaca, zebuína, no caso do Brasil, de leiteiro, buzerá, cinde, e uma que não é zebuína, que é a guesche, também chega a ter 100% de leite A2. Só que isso deveria ser de uma forma de leite cru, esse é o ideal. Só que ainda nós não temos no Brasil esse tipo de permissão de produzir o leite cru e ser comercializado, como ocorre na Califórnia, como ocorre na Europa, mas nós estamos andando e rápido. E eu entendo que em breve esse será um produto natural que pode ser agregado à sua rotina com muita segurança. segurança. Basta a nossa legislação e a nossa adequação a esse tipo de produção se ajustar. Bom, era isso que eu tinha que passar para você hoje. Eu deixo um abraço, super saúde e digo mais. Se você gostou desse vídeo, clique aqui. E se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. E mais, se você quiser outras informações, um conteúdo mais abrangente sobre esse assunto ou outro, qualquer, entra no meu site, doutorondó.com. Mais uma vez, um abraço e super saúde.